Se você disse assim, Sulivan, eu tenho um estado desejado. Se você disse, Sulivan, eu tenho uma meta. Não importa qual seja, ok? Naturalmente, você está me dizendo uma coisa que é o seguinte. Você está em um ponto e deseja chegar a um outro ponto. Só que o que você não se deu conta e pelo menos 99,9% das pessoas não se dão conta é o seguinte. Quando você diz que você tem um estado desejado, você acabou de assumir uma coisa que está entre esses dois pontos. E o que é? Você acabou de assumir que te faltam recursos. Então, presta atenção nisso que isso é sério, tá? Quando você diz assim, olha, eu quero chegar a algum lugar. Automaticamente, implicitamente, você acabou de assumir que alguma coisa te falta. Se essa coisa não faltasse, esse estado desejado seria estado atual. Tudo aquilo que você quer fazer, tudo aquilo que você deseja fazer, tudo aquilo que você não tem e deseja ter, tudo aquilo que você quer alcançar e ainda não alcançou, Deixa eu te explicar uma coisa. Faltam recursos. Só que o que as pessoas fazem? Elas tiram o olhar daqui e focam aqui. Mas observe, esse é um erro humano, esse é o erro da humanidade. É as pessoas não se preocuparem com a jornada. As pessoas estão preocupadas com o final. Esquece isso. Enquanto você estiver preocupado com o final, você não vai ter resultado. Porque as pessoas querem ter um diploma sem necessariamente ter desenvolvido o que é necessário desenvolver. As pessoas estão querendo ter um certificado sem necessariamente ter adquirido a competência necessária para poder ostentar aquele certificado. Então é a preocupação, muitas vezes, com o papel e com o título sem merecê-lo. Sem ter a competência para, sem ter a habilidade para. Sem ter a habilidade para. Sem ter a habilidade para a competência necessária. Sem ter a habilidade para. Obrigado.